A banheira do chuveiro Domingo legal E a palminha da mão, vai! Quero te dar um banho Quero te dar um banho de chuveiro Agora estou lavando o seu cabelo Deixando os sabonete escurregar O samba quando é bom, bom, bom A gente pode fazer no banheiro Tanto até debaixo do chuveiro Fazendo o corpo todo delirar Quero te dar um banho Quero te dar um banho de chuveiro Agora estou lavando o seu cabelo Deixando os sabonete escurregar O samba quando é bom, bom, bom A gente pode fazer no banheiro Cantando até debaixo do chuveiro Fazendo o corpo todo delirar Pegue meu joelhinho Com muito carinho Vai subindo a mão Que emoção Agora estregue atrás Isso aqui tá bom demais Pegue meu joelhinho Com muito carinho Vai subindo a mão Que emoção Agora estregue atrás Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom demais É o verão amor Que mexe com minha cabeça Provoca todo esse calor Levanta logo o meu astral Eu quero uma pequena Uma lourinha geladinha Pra baixar essa quenturinha Que mexeu com minha pressão Se ligue e entre nesse samba Venha quebrar com terra Samba Num banho que eu vou te ensinar Se ligue e entre nesse samba Venha quebrar com terra Samba No banho que eu vou te ensinar E a palma da mão Como é que é, vai É o verão amor Que mexe com minha cabeça Provoca todo esse calor Pergunta lá pro meu astral Agora eu quero ver Pegue meu joelhinho Com muito carinho Vai subindo a mão Que emoção Agora esfregue atrás Isso aqui tá bom demais Pegue meu joelhinho Com muito carinho Vai subindo a mão Que emoção Agora esfregue atrás Isso aqui tá bom demais Mente bandinha Se ligue e entre nesse samba Venha quebrar com terra Samba Num banho que eu vou te ensinar Mente bandinha Se ligue e entre nesse samba Vem a quebrar com terra Samba No banho que eu vou te ensinar Quero te dar um banho Quero te dar um banho Quero te dar um banho de chuveiro Agora estou lavando o seu cabelo Deixando o sabonete no recar Samba quando é bom Não, não A gente pode fazer no banheiro Tentando até debaixo do chuveiro Fazendo o corpo todo delirado Sucesso 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 Sucesso